Existem alguns tipos de anti-inflamatórios, entre eles os não hormonais, os zymes, que são os mais utilizados, os hormonais com corticoides e os fármacos anti-reumatoides, que são utilizados para doenças auto-imunes. E aí o médico é que vai prescrever. A gente não pode prescrever por conta própria, tudo bem? E quais são as principais indicações de tomar um anti-inflamatório? Quando se toma um anti-inflamatório? Quando você está com uma dor de uma forma geral? Dor de cabeça, dor nas costas, cólica, dor de dente, febre, artrite, dor pós-operatória, pós-traumática, bateu, caiu, machucou? Pode tomar um anti-inflamatório. Gripes e resfriados pode tomar um anti-inflamatório. Dor de garganta, muitas vezes se toma um anti-inflamatório, tá? São algumas situações que você vai tomar o anti-inflamatório ou o seu paciente, né? Mas vale lembrar, a gente pode tomar remédio por conta própria? O médico que tem que prescrever, tá? O médico que tem que prescrever, tá?